O INSS oficializa melhor presente confirmando pagamento. É oficial essa informação que eu vou trazer pra vocês, algo que eu nunca imaginei, pelo menos eu que trabalho desde 2005 ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Concretizado aqui esse pagamento, vou explicar pra vocês com maiores detalhes, então fica comigo até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida no final do vídeo, participe. Deixando o seu comentário, participe. Deixando aqui a sua sugestão, a sua dúvida, tranquilo? Deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Só não esquece de compartilhar lá no Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, pra ajudar outras pessoas. Esse pagamento que é muito bem-vindo. Imagina você deixar de ser humilhado, passar por muita coisa pra receber pagamento. Pra quem está assistindo o vídeo agora, aproveite ainda, finalzinho de fevereiro, início de março, aproveite que ainda é possível pedir pagamento do INSS pra continuar recebendo. Quem está no auxílio doença, a prorrogação, faltando 15 dias pra acabar, basta pedir a prorrogação, automaticamente você vai ganhar 30 dias. Isso vai acabar em breve. Pode acabar a prorrogação automática do auxílio doença em breve. Vou informando vocês enquanto isso. E melhor ainda, não está precisando nem de atestado médico. Está acabando o auxílio doença, não tem condição de voltar a trabalhar, só pedir a prorrogação. Compartilhou aí já pra ajudar? Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra estar recebendo nossos vídeos, esse trabalho informativo que eu faço há anos, que já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Você não paga nada por isso. Então vamos lá. O atestado online vai substituir 100% das perícias até o meio do ano. Essa confirmação inédita, algo que nunca eu pensei em ver. O atestado digital vai substituir perícia presencial, o envio do laudo médico, pelo site do aplicativo meu INSS. Ah, mas eu não tenho internet, não sei mexer com o aplicativo de celular. Não tem problema. Basta levar lá no INSS, que o funcionário do INSS vai fazer isso pra você. Vamos entender essa situação? O Ministério da Previdência Social, através do ministro Carlos Lupe, informou que até o meio do ano, todas as perícias médicas do INSS serão feitas pela internet por meio do Ateste Médio. Sistema que substituirá a perícia presencial com envio online de atestados e laudos médicos de pedidos de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e benefícios de prestação continuada. Olha a novidade que pode estar estourando por aí, benefícios de prestação continuada para pessoas com deficiência. O ministro disse que atualmente metade da demanda de perícia é pelo Ateste Médio, porque as pessoas ainda têm a cultura de marcar presencialmente. muitas pessoas, eu posso falar por experiência própria, reclamam de ir até a agência do INSS fazer a perícia porque se sentem muitas vezes humilhadas, enfim, estão passando por um momento complicado. O Ateste Médio, uma via eletrônica, todo mundo pode tirar uma fotografia, escanear o documento, e se você não souber isso, o funcionário do INSS faz, assim você manda o seu atestado e fica aguardando a resposta. Ele não pode ser indeferido, ele não pode ser negado. Isso tem dois caminhos se o médico não tiver como falar se você tem direito ao auxílio ou não. O primeiro deles, você marcar uma perícia presencial. E o segundo, vai pedir que você envie algum documento que esteja faltando para dar a resposta. Então eles estão autorizando isso até maio, junho desse ano. Vai ser 100% de perícias obrigatoriamente só pelo atestado médico. É lógico que os médicos peritos não gostaram nada disso, porque eles se sentem desvalorizados, eles querem falar via pessoa. Acontece que quem analisa esses laudos não é o funcionário do INSS, é o médico do INSS. O ministro da Previdência argumentou que a medida tem acelerado a fila de pedidos. Dados do INSS apontam um tempo médio de espera de 45 dias já para o mês de fevereiro de 2024, dentro da lei, dentro do previsto, tem lei. Além disso, tem uma outra novidade aqui, vou até adiantar para vocês, que é a questão da teleperícia. O ministro também falou da implementação da teleperícia. A medida é uma das ferramentas no plano de governo de enfrentamento à fila. Pelas regras previstas na lei sancionada no final de 2023, o atendimento à distância será utilizado em cidades com poucos médicos peritos, onde o tempo de espera é elevado. A relação dos municípios deve ser elaborada pelo Ministério da Previdência e eu vou trazer para vocês em breve. Então não é para todas as localidades. A ideia é que a perícia remota funcione assim. O segurado comparece em uma agência do INSS, então não é feito em casa. Tem um horário previamente estipulado, o atendimento dentro de uma cabine de internet dentro do INSS. Segundo o ministro, em março de 2024, o governo começa a testar o modelo em cidades do interior. É um mecanismo que está sendo utilizado em todo o mundo e já estão sendo feitos alguns testes. Quem vai fazer é o médico perito. Em alguns casos vai ter necessidade de ser presencial, mas a grande maioria é pela telemedicina. Eles vão começar uma espécie de modelagem em março de 2024, eles vão testando, corrigindo os erros e pretendem até o final do ano de 2024 estar com isso em pleno vapor para a população, como uma opção para os lugares que não têm médico. Então o INSS está consolidando a liberação do auxílio sem perícia e está avançando aqui para a implementação da teleperícia nesse ano. Para você ter uma ideia de como essa oficialização é importante, um dos melhores presentes confirmando esse pagamento, quatro em cada dez pedidos de auxílio-doença são feitos pela internet. O sistema de inclusão do atestado médico pela internet foram concedidos sem necessidade de perícia médica presencial lá em 2023. Então, num total de 1.386.000 de auxílios por incapacidade temporária solicitados à distância pelo site ou aplicativo 1.000.SS, no ano passado, 627.000 foram aprovados e pagos, resultando na liberação de 45%. Então quase metade de tudo que foi pedido pela internet foi pago. Os demais que não foram pagos seguiram dois caminhos, porque não pode ser negado. Quais os caminhos? Agendamento de uma perícia médica presencial na agência do INSS, então encaminhamento do médico presencial, ou o segundo caminho, encaminhamento ao sistema pós-perícia, onde vai ser analisado se a pessoa tem direito, onde ela vai enviar a documentação para concretizar o pedido. Só para ter uma ideia, pessoas que fizeram perícia e não teve o resultado que faltou do documento, 25%. Só para a gente ter uma ideia disso. Na avaliação do presidente do INSS, o Atestimed, ele tem se mostrado eficaz, o que faz com que o órgão avance na implementação da teleperícia ainda nesse ano, como nós estamos vendo aí. Então, para quem chegou agora aqui para entender melhor, o auxílio doença à distância foi implantado temporariamente em 2020, quando houve o fechamento das agências do INSS devido à pandemia. Em 2022, ainda no governo Bolsonaro, trouxe de volta o auxílio sem perícia. Nesse modelo, as pessoas recebiam por no máximo 90 dias, depois não podiam mais pedir novamente. A coisa mudou agora. Agora a pessoa pode receber por até seis meses e pode pedir prorrogação. Então, nesse modelo, a perícia é realizada à distância por meio de análise documental, com a inclusão do Atestado Médico e demais documentos segurados no sistema do INSS. Ah, eu não tenho internet, não sei o que fazer. Basta levar a documentação lá na agência do INSS que o funcionário faz para você. Acontece que em 2023, a concessão à distância foi melhorada, ela foi aprimorada com a implementação do Atestimed. Segundo o presidente do INSS, a possibilidade de liberação do auxílio-doença não é nova. Ela não surgiu no governo Bolsonaro. Ela surgiu em 2012, para quem está assistindo esse vídeo, há quase 15 anos atrás, quando uma ação judicial autorizou a medida que as pessoas pudessem fazer pela internet o pedido de auxílio-doença. Mas, lá na época, não deu certo. Em 2012, foi um desastre, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, em julho de 2023, quando o atual presidente do INSS, do governo Lula, assumiu a presidência do INSS, ele solicitou o quê? A primeira coisa que ele pediu, a melhora, o aprimoramento da ferramenta de recepção de atestados médicos pela internet, pelo INSS, utilizando um novo sistema, chamado de Atestimed. Nos últimos dados, que mostram que o tempo médio de espera para você receber um benefício de auxílio-doença pela internet, é de 26 dias. Esses números são de dezembro de 2023. E também tem uma economia. Só para ter uma ideia, no segundo semestre, nos seis últimos meses do ano de 2023, o governo chegou a economizar quase um milhão de reais sem precisar pagar atrasados, sem precisar pagar juros e correção monetária. Consequentemente, a pessoa pediu auxílio, tinha direito, começava a receber, também não passava por aperto. Por quê? Não passava por perrengue, por dificuldade, porque recebia o benefício quando necessário. Em janeiro de 2024, o tempo médio de espera da Previdência ficou em 46 dias, acima um dia do que é previsto em lei. Agora, para fevereiro de 2024, dentro da lei, 45 dias está previsto. Agora, o Instituto está utilizando o quê? A inteligência artificial, na análise de dados, quando se envia documentos pela internet, para evitar fraudes, motivo pelo qual, lá no início, os médicos peritos eram contra o atesto médio. Segundo o presidente do INSS, mais de um milhão de pedidos de auxílio criaram um banco de dados com atestados médicos no sistema. Com isso, é possível cruzar informações sobre médicos, em qual hospital trabalham, se o número de registro de conselho de medicina, de fato, é daquele profissional. A implantação da telemedicina também esbarra na resistência dos médicos peritos, que afirmam haver um parecer lá no conselho de medicina que é contrário. Mas, não existe nada que justifique essa força, né, contra a medicina, a telemedicina, né, ou a perícia à distância. Imagina aí, nenhum brasileiro precisa viajar, uma pessoa com deficiência, uma pessoa doente, acamada, tem que viajar 150, 200 quilômetros para fazer uma perícia médica. basta na cidade que ela está, onde tem o INSS, se não tiver médico, à distância o médico vai fazer a perícia. Então, a questão aqui, o auxílio doença, à distância, é uma realidade. Quem não tiver condição de fazer, pode estar indo até a agência do INSS para que um funcionário peça para você. O que você precisa ter? O que precisa ter no seu atestado médico? Nome completo, data de emissão, que não pode ser superior a três meses do requerimento, o diagnóstico do seu problema de saúde por extenso, o CID, classificação internacional da doença, a assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve ser respeitada as regras da lei, a identificação do médico como registro de conselho de classe, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia, no Ministério da Saúde, o registro do Ministério da Saúde, ou o CARIM, data de início do repouso, do afastamento, das atividades habituais, e, é claro, o prazo necessário para a sua recuperação de preferência em dias. Lembrando, é obrigatório você ter pelo menos um ano de INSS pago. Exceções, doenças ocasionadas que venham do trabalho ou acidente de trabalho, tem que marcar a perícia presencial. Aí não é online, é presencial, porque tem que apresentar o comunicado de acidente de trabalho. Podem haver mudanças até o meio do ano, principalmente em relação ao BPC Loas, para pessoa com deficiência, que também pode ser no futuro online, pela internet, a perícia médica. Vamos aguardar essa situação para eu poder compartilhar com vocês, mas é uma excelente notícia a concretização, a consolidação do auxílio sem perícia avançando. Lembrando, você que está ainda recebendo auxílio de doença, ainda é possível pedir a prorrogação automática do benefício, continuar recebendo auxílio de doença sem perícia médica, sem atestado médico. Basta você pedir, faltando 15 dias, o médico fala, você não tem condição de voltar a trabalhar, então aproveite essa oportunidade, atestado digital vai substituir perícia presencial do INSS. O atestado online vai substituir 100% da perícia até o meio do ano. Muitas mudanças vêm, com as mudanças vêm dúvidas e o canal Drone Diário vai estar aqui para atualizar vocês, trazendo sempre novidades, trazendo sempre aqui explicações. Eu espero de coração ter atualizado, não sei se você não entendeu alguma coisa, já deixa aqui nos comentários, dessa situação em que muitas pessoas não gostam de fazer a perícia presencial, acham humilhante, uma situação que vem ótima notícia aqui para ajudar as pessoas. 100% digital, o pedido de benefício por incapacidade temporário do INSS até o meio do ano. Vamos atualizando, como eu disse, é novidade, com novidade vem dúvidas, surgem dúvidas e nós estamos aqui justamente por isso, para tentar diminuir essas dúvidas, tirar essas dúvidas. Então vou aguardar comentários, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Graças a Deus, essa confirmação, excelente notícia oficializada, o melhor presente confirmando os pagamentos, as pessoas podendo pedir o auxílio doença sem precisar passar por perícia médica presencial do INSS. Forte abraço, fiquem com Deus, compartilhem esse vídeo para que as pessoas fiquem atentas às mudanças que vão acontecer até o meio do ano de 2024. Compartilhe no seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.